Daí e Andréia são eliminados do Paul e Cooper. Não tá sabendo? Vem que eu te como. Mas se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve e ative o sininho de notificações que todos os dias temos vídeos quentinhos para vocês. Daí e Andréia foram um casal eliminado no programa dessa quinta-feira do Paul e Cooper com 18,13% dos votos. Eles perderam a disputa contra Adriana Ribeiro e Albert Bressan, Brenda Paixão e Matheus Sampaio e Rogério e Baronesa pela preferência do público em uma votação realizada no R7.com. Logo quando chegaram na mansão Power, o artista e sua mulher se tornaram bem queridos pelos participantes, mas claro que também tiveram muitos atritos e tretas. Com uma trajetória animada e marcante, chega ao fim a participação de Andréia e Naí. O casal não teve a preferência do público e foi eliminado nesta quinta-feira. Mas e aí? Comenta aqui embaixo o que achar e fique ligadinho no canal que a qualquer momento voltamos com mais notícias. Beijos e até o próximo vídeo!